Amém? E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E até lá. Muito boa tarde a você de casa. Estamos ao vivo no Campo Grande, no sábado de Carnaval, no terceiro dia de Carnaval. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde a você de casa. Eu e a Jéssica Serra vamos fazer a transmissão melhor pra você. Jéssica, boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, minha Bahia. Boa tarde, meu Brasil. Você que me acompanha em qualquer lugar do mundo através da nossa Record Internacional. A gente vai começando aqui acompanhando o desfile direto do Campo Grande. Verdade, Jéssica. E lá embaixo nós estamos com o repórter Joutan. Alô, Joutan. Boa tarde, Joutan. Ok, Zé. Um forte abraço pra você. Boa tarde. Pra você ao vivo aqui no circuito da polia Zé Campo Grande. Debaixo de chuva, chame bastante. Agora, Chimba do Atrevo, eu tô aqui improvisado de um guarda-chuva. De um Julião que realmente parou aqui pra ficar com a gente. Nesse certo momento, passando por aqui em Carnaval Pérez e o Globo Aúdão Doce. E hoje várias atrações pretendem animar aqui o circuito do Campo Grande. O circuito mais antigo do Carnaval da Bahia. Zé, Eduardo? Daqui a pouco eu volto. Tá conversando com o povo e a meninada. Tudo aqui também continua, Zé. Debaixo de chuva, o Carnaval de Salvador. Julinha, recuperinha. Do jeito que o Bahia não gosta. É verdade. E o Carnaval desse sábado, nós vamos aproveitar esse restinho de passagem aqui da Carla Pérez ao vivo. Vamos aproveitar. A Mãe vai fazer Só falta você! Dança comigo! As mãos na cintura! As mãos na cintura! As mãos na cintura!